Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos de resenha e a resenha de hoje é uma nutrição que, gente, meu cabelo tá vermelho, eu sei, tá uma outra vida. Olha o brilho que tá este cabelo e olha que eu só fiz secar no secador e emborcar as pontas com a prancha, só isso que eu fiz, né? Meu cabelo ainda tá indo um pouco lisinho, então, olha como tá este cabelo, olha o balanço que tá este cabelo, pois é, gente, máscara sempre em mente sensacional que eu tô apaixonada por ela. E qual é a máscara de hoje? É da Rasca. Até que enfim eu comprei uma máscara da Rasca, tá? Gente, essa máscara aqui de tutano vegetal é simplesmente maravilhosa, uma nutrição surpreendente, meu cabelo estava bem opaco, sem vida, sem balanço e olha isso. Como é que ela está? Simplesmente sensacional, tá? Meninas, máscara simplesmente super cheirosa. Ela não é tão consistente assim, tá? Ela parece que ela é um pouco oleosa, tá? Mas é simplesmente sensacional. A máscara de tutano é altamente emoliente e hidratante. Sua fórmula conta com uma potente dose de óleo de tutano que garante o alinhamento dos fios e o selamento total de cutículas. A linha tutano é indicada para recuperação de cabelos frágeis e quebradiços. A linha tutano é composta por ativos que promovem hidratação de longa duração, força e nutrição profunda nos fios. O uso contínuo dos produtos aumenta a resistência dos cabelos fragilizados e reduz a formação das pontas duplais. Óleo de tutano diminui a perda de água, melhora as estruturas danificadas, protege contra agressões externas e forma um filme protetor nos fios. Depontenol com alto poder condicionante e hidratante, ele deixa os cabelos mais resistentes, protegidos contra danos mecânicos, promove brilho, maciez e reduz pontas duplas. Resultados cabelos alinhados, hidratados, nutridos e mais resistentes contra quebra. Resultados cabelos alinhados, tirados epez momentos naitar. Bom, meus amores, eu testei essa máscara duas vezes na semana, tá? Que foi a minha etapa de nutrição essa semana, então eu resolvi testar ela duas vezes. A gente tenta seguir o comograma certo, mas acaba não seguindo. Mas essa etapa de semana foi nutrição, então eu usei ela duas vezes. E, gente, o cabelo realmente, logo na primeira vez que você usa, você já sente totalmente a diferença do cabelo. Ainda mais pra quem tem o cabelo super ressecado, como é o meu caso, tá? Eu vi realmente a diferença no cabelo logo no primeiro uso, tá? O cabelo melhorou bastante, deu uma nutrição simplesmente sensacional. O cabelo ficou leve. Logo quando você começa a retirar a máscara, você já sente já o cabelo realmente desmaiar na sua mão. Pense na leveza que o cabelo ficou. E ela é uma daquelas máscara que eu gosto muito, que é uma máscara desembaraçante. Pra mim, já é uma maravilha ter esse tipo de máscara. Porque eu não sou acostumada de estar penteando o cabelo molhado. E quanto mais quando eu lavo com shampoo. Então, eu não pentio. Então, todo mundo que eu pego máscaras que sejam desembaraçantes, pra mim, já é uma maravilha. Porque você consegue iluvar totalmente o cabelo sem precisar desembaraçar. Então, já ganhou um ponto comigo aí sobre relação a isso, tá? Gente, essa máscara aqui eu peguei em uma promoção. Eu acho que foi R$40,00. Acho que foi R$38,00 ou R$39,00. Um negócio desse, tá? Mas vocês encontram em qualquer loja de cosméticos. Varia muito o peso. De R$40,00 a R$50,00. Depende muito do tamanho. Essa aqui é de 300 gramas, certo? E eu ainda tô... O cheiro dela ficou no cabelo. E eu achei que era uma máscara bem condicionante, tá? Eu não precisei usar condicionador no cabelo. Porque o cabelo ficou tão condicionado, né? Como se eu tivesse passado um condicionador. Ficou simplesmente maravilhoso. Eu gostei muito do resultado. Eu testei duas vezes essa máscara. A primeira com condicionador. E a segunda sem o condicionador. E eu falo a vocês. Eu sou a louca do condicionador. Eu não consigo usar máscara sem usar o condicionador, certo? E eu achei que ela, sem o uso do condicionador, foi simplesmente sensacional. Eu obtive bem mais resultados do que da primeira vez que eu usei ela com o condicionador. No caso, pra quem não tá entendendo muito assim, né? É a regrinha básica. Shampoo, máscara, condicionador. Entendeu? Pronto. Fica mais fácil. Ela falou que é uma máscara de tratamento, força e nutrição, tá? Ela é sem parabéns, sem pretolatos. Ela é totalmente vegana, tá bom? E essa aqui é de 300 gramas. Super amei e super indico. Mas como eu sei que essa daqui vocês já usaram, qual é a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês já usaram essa máscara da Haskell. E se vocês quiserem que eu traga outras máscaras, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber a opinião de vocês. Então, tá aí mais uma resenha. Se gostou, já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho